Essa música é uma versão de Mystic, é uma música da época de meu pai, que ele era apaixonado, e de repente eu resolvi fazer uma versão dela. Só você é a cor, é a luz do meu ver. E quando ao teu lado estou, me conto o repleto de amor. És tão linda, mais linda que a flor, e no amor. És mais doce que o mel, que o céu que a flor. Não consigo parar de sentir, o quanto te quero, meu bem. Ser só teu, é meu sonho também. Quando o sol renascer pra nós dois, Viveremos no mar dos lençóis. E a vida tão linda será, Será pra sempre, Pra sempre será, Só nós dois. Neste azul, Neste brilho de luar, Um barco nas ondas do mar, Que nosso amor é tudo que há, Que é tão lindo, Que não vai acabar. Não vai não, baby, Que é tão lindo, Que não vai, não vai.. Como é que é a casa?